Essas são jogadas tão espertas que parecem até mentira. Pra começar, temos o Lula entregando uma arma sem bala pro seu inimigo. Agora essa raid vai mostrar como jogar contra a ult do Gecko. Essa outra raid foi mais corajosa ainda, porque meteu uma dessa no X-Zu. Mas não são só os main-races que brincam com o Gecko. Olha como esse Cypher vai driblar a ult usando a Jaula dele. Caraca, jogou muito. Mas pra não falarem que eu tô pegando no pé do Gecko, olha como esse aqui alterou a ult da Raze inimiga. Nesse mesmo lugar, no mesmo mapa, temos a maneira mais genial de usar o clone do Yoru. E é claro que se estamos falando de Yoru, temos que falar do Xarola, que meteu uma dessa também no Marra Byte. Calma bruxo, calma bruxo, calma. Caralho. Quando não é clone, é o TP que pode funcionar muito bem por aí. Smocou aqui. Boa. 80 na... Clou. Último jogador. Resta um inimigo. Não se mete comigo! Restam 30 segundos. Se você está pensando em comprar uma skinzinha no Valorant ou até mesmo qualquer outra skin de outro jogo, você precisa conhecer o Rei dos Coins. Além de ter os melhores gift cards com valores personalizáveis para todas as plataformas, você ainda pode escolher uma quantidade de Valorant Points diferente da loja do Valorant. Isso serve para quando você já tem um pouco de VP e precisa completar para comprar algo. Ao invés de comprar loja do jogo e gastar mais do que você precisa, você pode comprar no Rei dos Coins e ter o valor mais parecido. Eu mesmo faço muito isso. Mas o melhor e a principal diferença é ganhar cashback nas suas compras. Aí com o tempo você pode trocar esse cashback por mais VP ou créditos em outros jogos. Então não perde mais tempo nem dinheiro e acesse o primeiro link da descrição ou comentário fixado para conhecer o Rei dos Coins. E vai ter ultimate do Boo. Do Mini Boo, perdão. Lá vem. Na ultimate vai avançando os dois irmãos e agastam as suas ultis. E aí, tem o spot também do Riense, do Mini Boo. Sai na ultimate, pega o primeiro, pega o segundo. Olha esse boneco, né? Olha esse boneco, mano. Ai, deixou a brechinha, mano. Olha esse espacinho que o Mini Boo tem para aproveitar. Ah, os caras tão querendo um... Tudo pensado, tudo combinado. Os caras não viam que eles saíram da ult, né? Eu já vou dar calma, tá? Eu já vou dar calma. Gênio. Olha esse que... Ó, Nekas, Nekas, vem comigo, vem comigo, ó. Nekas, aqui é o seguinte, espara, 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 espara do meu. Que ufa? Olha a minha dica. Vem comigo. Meio correria. Sem espiar. Vem aqui e passo, aí smoke aqui, entra, o cara vai entrar aqui. Não, não, relaxa, nem eu tô aqui ainda, não, velho. O Mildo, ult, prontinho. O cara andando me deu a gás, mas dá dor. Ele sabe que tá ali, né? O Iado, tu é gênio, velho. Mano, amassou. Amassou. O guard de Fênix já é zoado, aí o inimigo ainda mete uma dessa. É pra acabar com a moral de qualquer um. Na moral, cê morreu. Te peguei. Mas pra não falar que eu também tô pegando no pé do Fênix. Aqui tem um amassando e mostrando o que deveria ser feito com a ult pra não tomar essas plays. Já vimos o Chorola meter no clone pra beitar a posição que ele tava e agora ele vai usar um pra beitar o clique na Spike. E essa é um inimigo pro saco. Hora de saltar. Teria 30 desses. Vai ter mais, cara. Tua. Tua. E o melhor é que tem a visão da Pala Nobre, que é quem tava contra nesse lance também. Fake, mano. Não confia. Não? Não. Clote. Eu falei que você não confiar. Não vai dar isso. Não vai dar isso. Não, 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 não. Matei, olha o intuito prontinho. Não posso usar isso. Eu tenho direito a duas vidas, tá? Você pode trollar primeiro, se quiser. Não tá, você viu? Não, controlar assim é demais. Peguei ele de saia curta. Agora temos um clute do Aspas, que olhando de primeira parece ser só uma pinada do inimigo. Mas depois do replay, a gente vê que ele foi um gênio pra conseguir fazer o ninja. Ah, emocionou, emocionou. Foi pro caralho. Emocionou, foi pro caralho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, empinou. Epinou. Epinou. Ele empinou. E o Aspas. Qual é o clipe do R2? R2, assim? 6 e 7? Qual que é? Bora ver uma sequência de jogadores se livrando da ult da Raze com o Maestri. Primeiro temos essa clove dando um tapa cura. Já esse jogador só vai precisar de um pulo pra se livrar. Já esse jogador só vai precisar de um pulo pra se livrar. Não ganhou. Spike no chão, B. É melhor fugir. Ufa! Tem ult também. Vai dar pena, vale, né? Gosto do destinho, nem que isso. É, perigice. Ah, tá. Obrigado, eu vou pegar uma passada. Boa Raze, caralho. Oiê, monstro à solta! Atravessando. Deixando as Raze de lado, bora ver um truque com o Eru que é uma mistura de genialidade com insanidade. O teu, o teu, o teu, o teu. O teu lá em cima. Guys, ó, eu vou brincar. Eu vou brincar pra dar aquela... A câmera do Cypher é muito boa pra pegar info e isso todo mundo sabe. Mas olha essa pop câmera genial pra tirar a mira do inimigo usado no VCT esse final de você se posicionar bem dentro do bombe nesse bombe aí tá ligado geralmente o que a galera faz joga pra trás né joga todo mundo pra trás porque é difícil você ficar posicionado bem só tem esse lugarzinho na direita pra você ficar. Olha o timing cara. Então você consegue dar o tp pra frente. Dá o dash. Optimus está pronto. Tá até aí. Nó nem pudendo nem pudendo. E o que você me diz desse pixel de 200 ki que é só parar a mira e deixar os inimigos virem. Perde-meu! Sim. Sabia que sabia! Oh oitpen tem um nob. Que delisso. Eu quero abrir aqui agora. Aqui ó. Ô que delisse. Oh. A roubou meu ele. Alta aí vai Max na frente. Morre! Te peguei! Dentro do bomb! Dentro do bomb! Restam 10 segundos. Que nojo de você! Que angonia de ver isso daí, velho! É sério, que nojo de você! 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 Esse jogador de bridge masterizou a gente de uma maneira nunca vista antes. Olha como ele usa o ult do agente aqui pra subir e surpreender seus inimigos. Vamo nessa! Morreu! Cremou! Resta um inimigo. Spike em chão, lado atacante. O que foi tomo, mano? É sinal, tu vem aqui, ó. Faltando... Um segundo, tu dá um pingzinho aqui, ó. Onde tu quer abrir a mira. Faltando... Não tem erro, mano. Faltando... Restam um inimigo. Tá em baixo. Sem espiar. Restam 30 segundos. Boa, sem treinamento do cara, velho. Alô, TikTok. Portal fechado. Alô, TikTok. Bora, bora, Manu. Caraca! Chamei ele pra dentro, tá atrasado. Com vocês, o Kay e o Ronaldinho. Banca de um lado e abre o do outro. Que isso? O cara borga pro lado e vai pro outro. Esses streamers tinham uma ótima estratégia. Abrir a porta da Lotus pra poder trocar tiros E correr lutado com a Kloof. Ele só não contava com uma coisinha. Parece que eu nem fui! O cara tá me travando! Meu Deus! Meu Deus! É que ele vai autar homem, tem loot. Fica aqui em cima da... B. B. Gasta um K e segundo. Iiiiih! Vai se foder! Já o Lativante! O último jogador vivo! Gasta um inimigo! Que eu fui smocar! Amei! Pra você passar! Tem dois smokers! Tem dois smokers aí. Tem dois smokers aí. VIAO! Kim, calma que esse jogador teve pra no X1 meter essa rotação. E a mesma coisa vale pra esse Sova aqui. E assim, encerramos o vídeo de hoje. Se curtiu, com certeza vai curtir esse outro compilado, onde temos jogadas de 1 e 1 bilhão no Valorant. Vou te esperando lá, até daqui a pouco, um grande abraço e tchau, tchau.